Olá, seja muito bem-vindo ao Camarote 21 no ar, aqui nos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha. O programa de hoje vem com uma edição 100% fotográfica, dá só uma olhada. Tem as fotos deliciosamente absurdas da espanhola Tessa Dôniga. As chamadas ornitografias de Chave Bow. E o encanto das imagens de light painting, a pintura com luz. E esse Camarote 21 fotográfico já começa com tudo. Esmalte de ovo, cachorro-quente de sapato, na série Break Fast, uma brincadeira com a palavra inglesa para café da manhã. A fotógrafa espanhola Tessa Dôniga transforma alimentos em imagens surreais. Quebrar o jejum em todos os sentidos. Essa é a proposta da série fotográfica Breakfast, uma brincadeira com a palavra café da manhã em inglês. A ideia de retratar alimentos e objetos do cotidiano de forma inusitada é da fotógrafa espanhola Tessa Dôniga. Eu definiria meu trabalho em três palavras. Singular, particular e absurdo. O resultado são composições surreais. Tem ovo baleado. E panquecas assadas com ferro de passar roupa. A sessão fotográfica de hoje é para um shopping de Madrid. Como diretora criativa, a Tessa precisa produzir quatro imagens sobre moda e gastronomia que irão para os outdoors e redes sociais do shopping. As imagens dela se diferenciam bastante da fotografia clássica de gastronomia. Fique com a postura mais reta e mostre como você gosta do sapato e do cachorro-quente. Nas minhas fotos, as pessoas sempre vão ver a comida fora de lugar, em uma situação inesperada. Ela é integrada em uma cena de forma descontextualizada, exagerada. Aqui temos uma modelo, uma peça de moda, uma ação e a comida de forma lúdica. Tessa Dôniga descobriu a paixão pela fotografia e pelo audiovisual durante a faculdade de artes. Em 2015, ela fundou a própria agência e hoje cria peças comerciais e séries fotográficas para revistas. A marca registrada dela são as cores pastel e as composições básicas, sempre envolvendo alimentos. O maior desafio é fazer com que tudo pareça fresco. Enquanto a modelo se prepara para a próxima foto, Tessa sai em busca de um dos protagonistas da imagem. Nesse caso, o ovo frito perfeito. Como o estúdio de fotografia não tem cozinha, ela recorre a uma lanchonete próxima. O ovo frito seca muito rápido. Então venho aqui porque é perto e sei que ele vai aguentar ainda por mais ou menos uma hora. Espero, né? Caso contrário, tenho que voltar. Já tenho os ovos. Só espero que eles não caiam no caminho. No estúdio, Tessa prepara o ovo para foto. A parte que interessa é a gema, ajustada com precisão cirúrgica. O melhor ovo para fotografia é aquele que brilha, tem uma cor bonita, quanto mais claro, melhor. Vamos editar as fotos depois, claro, mas quanto mais brilho e volume ele tiver, melhor. Apenas fotografar o sanduíche seria fácil demais. Aqui a gema é convertida em esmalte. Afinal, são as histórias fora do comum que atraem a atenção do público. Imagens esteticamente belas têm aos montes na internet. Todo mundo hoje tem um smartphone, tira fotos, então ficou muito mais difícil contar uma história engraçada que se destaque. Mas parece que Tessa Dôniga está conseguindo. As refeições inusitadas da fotógrafa sempre dão ao público um gostinho de quero mais. Camuflagem de tricô. Esse é o nome da série fotográfica criada por Joseph Ford e Nina Dodd. Usando nada mais que lã, a dupla integra pessoas e animais na paisagem, criando imagens divertidíssimas. Não é sempre que se vê uma imagem do famoso DJ britânico Fatboy Slim em segundo plano. Mas para tudo há sempre uma primeira vez. No ensaio culpa do fotógrafo Joseph Ford, os modelos são camuflados de uma forma um tanto inesperada. Usando roupas de tricô, eles se fundem perfeitamente com o cenário. No telhado da casa de Fatboy Slim em Brighton, na Inglaterra, o pano de fundo é um smiley de oito metros de diâmetro. Assim que vi o projeto, pensei, esse é meu tipo de humor, essa coisa do absurdo. E Joseph Ford já tem um olhar treinado para reconhecer a melhor forma de fazer a camuflagem. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é se tudo é de verdade ou se é computadorizado, feito com programas de edição. Eu queria fazer algo que não fosse fácil de trabalhar, que não fosse perfeito, que você não conseguisse fazer parecer absolutamente perfeito. Por isso, fiquei tão empolgado quando conheci o trabalho de Nina, que faz as peças de tricô. Da parceria com Nina Dodd, surgiu o projeto Camuflagem de Tricô. Conheci a Nina, que é louca por tricô e por ônibus. Ela estava trabalhando numa peça que se fundia com a cena de fundo de um ônibus. Então, decidimos trabalhar juntos nesse conceito. A primeira foto foi de um cara barbudo sentado em um ônibus. O nome artístico de Nina é Duke of Wurlington, um trocadilho com a palavra lã em inglês. Cada peça de roupa é um desafio que ela aceita sem hesitar. O design é o mais difícil. Leva de quatro a seis horas. Tricotar é a parte mais fácil, só que demora vinte, quarenta horas. Mas eu não fico contando o tempo. Na verdade, relaxo e me divirto fazendo tricô. E os modelos criados por Nina acabam servindo de inspiração para outros artistas, como no caso o Monsieur Chate, que faz um grafite a partir de um blusão tricotado por ela. Às vezes, tricoto o suéter primeiro e aí digo, bom, esse ficou meio grande ou muito pequeno. Então, temos que encontrar um modelo que caiba na peça. Outras vezes, temos o modelo em mente e mesmo que eu não o conheça pessoalmente, tenho mais ou menos uma ideia. O bom é que a lã é bastante flexível, mas, sim, sempre dá um frio na barriga na hora de provar. No caso de Fatboy Slim, serviu direitinho. Já tinha tentado fazer algumas sessões fotográficas aqui, mas ninguém foi doido o suficiente para usar câmera suspensa em um drone. Joseph é diferente, ele sempre vai um passo além. Tem gente que pode achar que ele vai longe demais, mas eu acho legal. O próximo passo de Joseph Ford é reunir as melhores fotos e lançar um livro ilustrado. Ele revira arquivos e bibliotecas atrás de fotografias antigas para depois dar novas cores ao passado. Ou para devolver as cores, melhor dizendo. Jordan Lloyd se dedica a recriar o momento exato em que uma determinada fotografia foi tirada. Observando a data, a época do ano, a inclinação do sol na imagem, ele colore o preto e branco do nosso imaginário com versões mais realistas do que o mundo provavelmente tenha sido. Há 130 anos, a Torre Eiffel não era cinza, e sim vermelha. Esta cena da década de 40 com soldados americanos diante do Taj Mahal na Índia provavelmente tinha essas cores. E o retrato do famoso nativo americano touro sentado ficaria assim hoje em dia. Fotografias históricas em preto e branco ganham versões coloridas. Um projeto de reconstrução digital iniciado pelo britânico Jordan Lloyd. Para muitas pessoas, a história é em preto e branco. É um conceito abstrato que se forma já na escola por meio de livros antigos e coisas do tipo. Mas se de repente a cena fica colorida, você consegue se identificar muito mais com ela. Jordan busca as imagens no arquivo fotográfico de Kent no sudeste da Inglaterra. O arquivo reúne cerca de 5 milhões de fotografias em preto e branco. Retratos da história mundial que para Jordan são um verdadeiro tesouro. A maioria das fotos só existe na ampliação original ou em negativo. Depois de selecionada, a imagem é digitalizada. como esta fotografia de 1953 tirada na praça Trafalgar Square em Londres. Boas imagens têm diversos elementos reconhecíveis. Quando observamos a arquitetura, principalmente em cidades antigas como Londres ou Berlim, vemos que muitas construções ainda estão lá ou são feitas do mesmo material ou mesmo tipo de pedra ou tijolo. Muitos desses elementos podem ser identificados quando vemos uma fotografia colorida ou pintura da época. Algumas vezes, Jordan conta com a sorte. Esse ônibus, por exemplo, é um modelo posterior ao de uma foto e vai direto para o banco de referências. Jordan também sempre busca rastrear o local exato onde a foto foi tirada. No caso da imagem da Trafalgar Square, ele tem certeza de que ela foi tirada exatamente desta posição em 1953. Encontrar a perspectiva correta é essencial para definir as cores da reconstituição. Comparo as condições climáticas do dia com a fotografia original e vejo ok, o tempo está semelhante a quando a foto foi feita. Depois, observo as sombras e o horário em que a foto foi tirada. Quando encontro o local exato onde a foto foi tirada, isso é muito útil pois consigo deduzir a hora também. Na foto em questão, o interessante é que ela foi tirada ao meio-dia. mas a névoa e a poluição fazem parecer que já era quase noite. Munido de informações, ele junta as peças do quebra-cabeça e coloca a paleta digital em ação. A reconstituição de algumas fotografias pode levar semanas. Nesta imagem, por exemplo, há mais de 800 camadas de cores. Quando você parte das imagens de referência, pode ser que o vermelho, por exemplo, não pareça ser do tom original. Às vezes, parece que a cor não se encaixa na atmosfera do fundo. Aí eu tenho que ajustar a tonalidade para que ela corresponde à situação original, já que a iluminação interfere diretamente na cor. Jordan Lloyd já coloriu centenas de fotos. Entre os clientes estão editoras, museus e gravadoras. Mas, apesar do trabalho minucioso, o resultado é mera suposição. Não há garantia de que as cores correspondam realmente às da época. quando você observa uma fotografia sem saber nada sobre ela, o trabalho é todo de adivinhação. Ao fazer uma pesquisa histórica intensa e metódica, o objetivo é tentar eliminar o máximo possível do trabalho de adivinhação. para mim, se eu consigo ou acho que consegui identificar mais de 90% dos elementos da foto, fico satisfeito. uma forma criativa de dar vida a histórias em preto e branco. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos não saia daí. Camarote 21 de volta com o melhor da cena artística e cultural aqui da Europa. E nesse programa especial sobre fotografia, a gente mostra um maquiador italiano especialista em ilusões de óptica. Para posar diante das câmeras, Luca Lucci aplica as técnicas de perspectiva 3D sobre o próprio rosto. O italiano Luca Lucci é um mestre da ilusão de óptica. No dia a dia, como maquiador profissional, ele costuma dar um look mais natural à clientela. O próprio rosto, no entanto, ele prefere deixar irreconhecível. Eu gosto de desenhar já desde criança. Como sou apaixonado por tridimensionalidade e maquiagem, queria combinar as duas coisas. E o resultado foi esse. A nossa equipe acompanha uma das transformações do artista nesse centro de estética em Milão. Nada de penteados tradicionais. Hoje é dia de dividir a cabeça. Depende do tema, mas normalmente preciso de uma a duas horas para completar o trabalho. Primeiro decido qual vai ser o ângulo, porque a tridimensionalidade só funciona de uma perspectiva específica. é muito importante para determinar o efeito 3D. Para obter o efeito tridimensional, o Luca tem que fazer um desenho aparentemente distorcido. O resultado final é difícil de imaginar à primeira vista. é muito importante que as linhas sejam absolutamente precisas. Caso contrário, todo o trabalho foi em vão. Luca posta o resultado nas mídias sociais, assim como o processo de criação de algumas maquiagens. Tudo começou em 2014 com ilusões de óptica na palma da mão. O maquiador foi ganhando popularidade na internet e então começou a desenhar no próprio rosto. As pessoas gostam do ato de se transformar e no caso do meu trabalho elas podem observar uma mudança que normalmente nunca fariam. Muita gente gosta de descobrir coisas novas. Acho que por isso o meu trabalho agrada. Depois de quase uma hora e meia, a cabeça rachada de Luca fica pronta. Para o efeito esperado, basta encontrar um fundo preto e o ângulo exato. O espanhol Xavi sempre foi fascinado pelo voo dos pássaros. Um dia resolveu transformar o fascínio em arte e lançou o projeto Ornitografias, uma série fotográfica que combina a técnica da cronofotografia com a tecnologia digital para revelar belezas imperceptíveis a olho nu. Uma imagem que parece um tornado ou rabiscos, mas na verdade é uma fotografia da trajetória de um bando de abutres. Uma fração de segundo capturada pelas lentes do fotógrafo espanhol Xavi Bou. Lindo, olha. Agora está muito bonito. Eles estão se reunindo e se movendo concentricamente. Para captar a trajetória das aves, Xavi faz de 60 a 120 fotos por segundo. A intenção não é fazer mais uma foto de abutre, algo que já conhecemos, e sim mostrar uma nova forma de beleza oferecida pela natureza, uma beleza que surge a partir do movimento. O resultado do trabalho lembra a arte caligráfica, só que desenhada por pássaros. Seja a partir do padrão de voo dos corvos marinhos, da trajetória de uma gaivota ou dos movimentos ou dos movimentos de fumares e papagaios do mar. Xavi Bol vive em Barcelona, trabalhava como fotógrafo de moda e em 2012 iniciou o projeto fotográfico Ornitografias, uma junção de ornitologia, o estudo dos pássaros com a palavra grafia. Esses tipos de formas não são visíveis para nós porque nossa percepção temporal é instantânea. O que vemos aqui são vários segundos em uma imagem. É como se tivéssemos outra percepção de tempo, como se conseguíssemos ver vários segundos em apenas um instante. Algo impossível, mas que dessa forma conseguimos visualizar. Para uma fotografia, Xavi sobrepõe centenas de imagens. Fotografadas em intervalos frequentes, elas seguem o princípio da cronofotografia, uma técnica desenvolvida em meados do século XIX para capturar sequências de movimentos. Em 1878, o britânico Edward Mybridge conseguiu provar que, ao galopar, os cavalos flutuam por milissegundos. Nas pinturas fotográficas de Xavi, é praticamente impossível reconhecer as aves. A questão é o padrão de movimento. Algumas pessoas veem uma sequência de DNA, outras um fio ou gráficos de computador. Esse momento é muito interessante, estar diante de uma imagem que você nunca viu e se questionar o que está vendo. A fascinação por pássaros vem da infância, quando criança Xavi saia junto com o avô para observá-los. O fotógrafo não precisa ir muito longe para encontrar as aves, pois, como ele mesmo diz, os pássaros cercam as pessoas por todos os lugares. Neste momento, estamos cercados de dezenas de pássaros e sonhos diferentes, mas, como sempre, estamos concentrados em nós mesmos, passa despercebido. Com este projeto, quero despertar a curiosidade nas pessoas, fazer com que elas olhem para o céu, vejam os pássaros e desfrutem de toda essa beleza. As fotografias de Xavi Bou fazem o tempo parar, dando visibilidade ao invisível. Enquanto a cronofotografia trabalha com uma grande quantidade de cliques por segundo, uma técnica oposta trabalha com um único clique que pode durar até horas. É a chamada fotografia de longa exposição, em que o obturador da câmera fica aberto por mais tempo, permitindo a entrada contínua de luz. É com esse recurso que se faz, por exemplo, o light painting, a pintura com luz. O fotógrafo alemão Ian Leonardo é especialista no assunto. Ele tem como tela a escuridão e, como pincel, a luz. O difícil na fotografia artística com luz é que você não vê o que você está fotografando. Você se movimenta em um espaço e só consegue ver o momento, e não o processo. O autodidata Jan Wöhler usa pirotecnia e lâmpadas de LED para fotografar com longa exposição. Sem Photoshop, sem efeitos especiais, sem pós-produção digital. O que o espectador vê é a imagem real. Você só vê o resultado final. Essa é a maior dificuldade. Você não vê o que está fazendo. pode se comparar a um pintor cego. Ele consegue imaginar o que está fazendo, mas não consegue ver. Cada clique é uma performance em frente à câmera. Conhecido pelo nome artístico de Ian Leonardo, o fotógrafo desenvolveu a técnica chamada LAPP, Light Art Performance Photography, em português, algo como fotografia performática de arte com luz. Movimentos de luz planejados e ensaiados, que podem levar até uma hora para completar uma única foto. Hoje, Ian é famoso pela técnica e tem diversos clientes mundo afora. Mas tudo começou por acaso. Eu queria fotografar um armazém abandonado com longa exposição e por acidente acabei ficando trancado lá. Eu tinha colocado uma lâmpada atrás de um pilar e deixei a câmera fotografando. Quando passei em frente à câmera com a lâmpada na mão, esse movimento criou tipo uma bandeira branca grande e fascinante no visor da câmera. Eu pensei, uau, o que é isso? Ainda hoje, prédios abandonados encantam o fotógrafo, mas só durante a noite. Antes de sair para fotografar, ele enche o carro com os equipamentos, vários tripés, lentes, lâmpadas, figurinos, uma máquina de fumaça e a pessoa que vai posar. A foto desta vez será em um bunker da Segunda Guerra Mundial. Antes de fotografar, é preciso examinar o local com atenção para evitar acidentes. Só depois, os equipamentos são posicionados. Sou uma pessoa obcecada por simetria e ficaria muito incomodado se a sombra projetada ou o raio de luz que atravessa a fumaça não fossem absolutamente simétricos. A arte dele parece não ter limites. E quando parece ter, ele os ultrapassa, criando dispositivos próprios. como esse carimbo de luz. Uma maleta com moldes de borboletas que dispara raios vermelhos em direção à câmera, fazendo que apareçam borboletas na imagem. pintar com luz significa tornar o tempo visível, desfrutar da liberdade. É tornar visíveis a luz, a criatividade e a imaginação por meio da técnica de longa exposição. Imagens hipnotizantes sem nenhum retoque digital. Esse foi o Camarote 21 de hoje com uma edição fotográfica. Se você quiser rever algum vídeo, saiba que o programa já está online na nossa página e no YouTube da DW Brasil. É só acessar a nossa playlist. Na semana que vem a gente volta. Uma boa semana a todos e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho